A perspectiva de uma vitória do Siriza que se está a desenhar com contornos bastante fortes nas sondagens, todas as sondagens dão vantagem ao partido de extrema esquerda e algumas sondagens colocam já o Siriza próximo do limiar da maioria absoluta, uma vez que as declarações do ministro das Finanças francês dando alguma força à posição do Siriza em termos de renegociar a austeridade, acabou por credibilizar esta formação e, portanto, está-se a desenhar como mais provável uma vitória do Siriza e isso levou a que um número crescente de pessoas estejam a fazer transferências de dinheiro da Grécia para o exterior. Só no dia de ontem houve uma transferência de 1.600 milhões de euros só no único dia. Nesta última semana de campanha prevê-se que as transferências sejam em um total de 7 mil milhões. É um número absolutamente espantoso, considerando que a Grécia é um país com o tamanho de Portugal, tem 10 milhões de habitantes, mais ou menos, e o facto é que, por exemplo, todo o dinheiro que em Portugal se poupou com os cortes nas reformas e nos salários da função pública renderam ao Estado 2 mil milhões, o buraco no BPN um máximo de 8 mil milhões, pois os gregos já transferiram esta semana, ou estão a transferir, 7 mil milhões de euros para fora do país. E isto é um indício claro de que muitos receiam que uma vitória do Siriza vá a conduzir a uma saída do euro e, portanto, muita gente está a colocar o dinheiro fora da Grécia para estar mais em segurança. Naturalmente que os bancos já emitiram comunicados de última hora a tentar acalmar a população, a dizer que realmente estas transferências ocorreram, mas foi para pagar despesas relacionadas com o Natal. Ninguém está a acreditar, justamente porque estas transferências estão a acentuar-se nesta última semana de campanha eleitoral. De resto, é uma campanha um pouco atípica, uma vez que não há muita gente nas ruas, não há manifestações, ou, como dizem, as pessoas verificaram que sempre que há manifestações ocorrem incidentes violentos envolvendo a polícia e também anarquistas, que lançam um coquetel de Molotov e criam muitos problemas. E, portanto, muita gente está a evitar manifestar-se. É uma campanha eleitoral silenciosa, com não muita gente nas ruas, e, sobretudo, com este fenómeno de esperança no fim da austeridade, mas também medo em relação ao que isso significa realmente para a vida das pessoas. E se o fim da austeridade não irá trazer uma austeridade ainda mais dramática, de tal maneira que muita gente está a transferir dinheiro para fora da Grécia.